Então, você precisa dessa integração, desse olhar integrativo que nos traz a transdisciplinaridade, que nos ajuda a compreender a transpessoalidade, que a pessoa não é só um ego, a pessoa é muito mais que um ego. E quando a gente fica trancado no ego, não consegue passar dali, a gente entra nesse colapso que a gente está vivendo no mundo hoje. O mundo precisa de visões transpessoais, o mundo precisa de abordagens transdisciplinares, porque senão nós vamos sucumbir à necessidade da visão transpessoal e do profundo entendimento da complexidade humana e de que nós somos mais do que um corpo inteligente, né? Um corpo emotivo e inteligente, né? A percepção disso é o que vai nos salvar da extinção nesse momento. Eu me encaro assim tão importante assim. Se a gente não for capaz de superar isso, de transcender a percepção do ego, transcender é bem isso mesmo, não é abandonar o ego, nem botar o ego fora, nem falar a mão do ego. O ego é uma maravilha, é nosso, a gente tem que cultivar cada vez mais. Mas a gente não é só isso, a gente tem outras dimensões, outras, quase que são exatamente as direções que tanto indivíduos como organizações procuram agora para sair do caos esse que o mundo está metido. Música